Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valda Seaza, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 95ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 27 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valda Seaza, eu hoje vou ter oportunidade, deputado Valda Seaza, de, na ordem do dia, estar em discussão por dois dias o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Social e o PPA. Podemos discutir hoje e amanhã, como também a LOA. Hoje eu vou discutir o Plano Estratégico e o PPA, e amanhã a LOA. E no Plano Estratégico, eu vou chamar a atenção por uma evidência, o Plano Estratégico também se baseia em evidências. Uma evidência que uma das missões fundamentais para o Estado do Rio de Janeiro é debelar a crise da segurança pública instituída. Porque, se esta missão não for cumprida, nenhuma outra missão vai dar certo. E esta evidência tão flagrante, deputado Valda Seaza, que eu vou ler um trechinho da matéria que li em perplexidade no jornal O Globo de hoje, atualizado às 11 horas e 40 minutos. Tem o seguinte título. Um dos chefes da maior milícia do Rio mandava que Quadrilha subornasse policiais. Peterson Luiz de Almeida deixou o presídio na capital, mesmo tendo a prisão preventiva decretada. E aí vou para a matéria. Na decisão justicial em que a prisão preventiva de Peterson Luiz Almeida, Luiz de Almeida, o PET ou Flamengo, que saiu pela porta da frente de uma cadeia do Rio, foi decretada. Ele é identificado como um dos chefes da maior milícia do Estado, comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, com atuação principalmente em Sepitiba, Nova Sepitiba e na Zona Oeste da capital. E é ele quem dá ordens para seus subordinados, que vão desde a cobrança de taxas à tentativa de suborno de policiais civis, militares e penais. Assim abre a matéria. Bom, e aí, para não ler a matéria inteira, volto a dizer, do jornal O Globo, Peterson foi preso em agosto deste ano. Não era um qualquer, era um miliciano poderoso. Foi preso em agosto deste ano, durante a Operação Dinastia, uma ação conjunta do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Rio de Janeiro, e da Polícia Federal. Operação Dinastia. Desde então, estava no presídio Frederico Marques, em Benfica, na Zona Oeste. No último dia 26, no último dia 26, Marquinho, por favor, no último dia 26, teve a prisão temporária convertida em preventiva pela Justiça. Neste domingo, que passou, porém, deixou a cadeia pela porta da frente. A CEAP, Secretaria de Administração Penitente Alega que a soltura teria ocorrido por engano, devido a um erro da Justiça, após a pasta não ter sido comunicada da conversão da prisão de Peterson. Já a Justiça, deu prazo de 48 horas, para que a CEAP esclareça o motivo de um policiano ter saído da cadeia. A CEAP afirma que ainda não foi notificada pela decisão judicial. E depois, senhor presidente, saíram outras matérias que o Tribunal de Justiça teria comunicado à CEAP que a prisão teria que continuar por e-mail e que esse e-mail da CEAP estaria desativado há cinco anos. Oh, senhor presidente, que história triste, no mínimo, que história triste. Parece até história de carochinha. Mas isso mostra, isso mostra a desarticulação imensa dos poderes em relação ao crime organizado. Uma questão como essa teria que ser profundamente apurada para saber das responsabilidades efetivas. Até porque essa operação foi do GAECO, do Ministério Público, com a Polícia Federal. Então, senhor presidente, eu quis trazer esse tema porque, quando eu li, eu fiquei perplexo. Domingo, foi dia 29, na semana passada, 35 ônibus foram incendiados na Zona Oeste. durante essa semana inteira, as autoridades se reuniram, inclusive ontem, em Brasília, para tratar do tema segurança pública e de como asfixiar o crime. Então, do bojo disso tudo, quem foi preso sai pela porta da frente do presídio por dificuldade de comunicação, pelo menos é o que está dito. Olha, como a CEAP pode ter, se isto é verdade, um e-mail desativado há cinco anos? Então, senhor presidente, quer dizer que tem as comunicações de outras prisões que foram transpornadas de provisória para definitiva, permanente, o nome que tiver, foram para os mesmos e-mails que está desativado há cinco anos, não me convence nem a ninguém. Então, o senhor veja como a questão da segurança pública entra água por todos os lados. desde a operação lá na Zona Oeste que gerou como contrapartida violenta o incêndio de 35 ônibus, por que a civil e a militar não estavam juntos? A militar para evitar os efeitos predatórios. Então, duas secretarias, três secretarias que não se articulam entre si, porque não era a soltura, senhor presidente, do fulano de tal que teria roubado três galinhas no galinheiro, senhor presidente, era uma cabeça coroada do crime. e não se dá nenhuma importância a isso. Então, a mídia hoje está repercutindo e, evidentemente, queremos uma explicação, mas uma explicação convincente se é que existe e que também se faça uma apuração rigorosa dessa soltura inaceitável, senhor presidente. Não quis trazer esse tema para reflexão, porque é a notícia bombástica da manhã de hoje no nosso estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. está suspensa a sessão.